...rejudicar hoje um Brasil que está no caminho do bem, está no caminho correto, que é capaz de atrapalhar um projeto de futuro, um projeto que tem dado certo, por conta de uma alternativa de vamos ver se dá certo. Ah, não sei não. Marinho, a palavra é sua, Marinho. Cadê? Ainda dá tempo, Brasil? A achadinha que você adora. Banda para ele, companheiro. Certamente ainda dá tempo. Enfim, eu tenho, com todo respeito, deputado, eu sei que você é bem-intencionado, bem-intencionado, claramente tem trilhado em um mandato propositivo, tem corrido atrás, mas você disse que acabou de, acho que citar, que quem não verifica que supostamente o governo Bolsonaro está de fato se empenhando no combate à corrupção, que está desligado da realidade, mas me desculpa, eu acho que você não está vivendo a mesma situação que todos nós estamos diante. E percebendo. O cara que se vangloria de ter acabado com a Lava Jato, ter botado um petista na PGR, ter colocado um sujeito como Cássio Nunes no STF, um cara que acabou de relativizar a lei da ficha limpa que permitiu o retorno do Lula, um cara que sancionou o juiz de garantias, limitação de lação premiada, restrição à prisão preventiva, ele desmembrou quase que o centro de administrativo de recursos federais, ele sancionou lei de abuso de autoridade, achincalhou o Sérgio Moro, que até ontem era herói nacional. É a lista do... Mas desculpa, ele sancionou o fundão eleitoral que permite você pagar advogado com o dinheiro do fundão. Olha, desculpa, deputado, mas é de um descolamento da realidade, assim, quanto mais. Você dizer que o governo ainda hasteia a bandeira do combate à corrupção. Fora tudo que depõe contra ele a nível pessoal e do entorno dele. Peraí, meu. Que está sendo desvendado. Segura, segura, segura. André, eu posso seguir aqui. Peraí, André, deixa o rapaz aí me defender. Peraí, porra. Peraí, porra, deixa ele responder me defendendo. Aí, porra. O discurso do André está pronto e a gente entende isso. É bonito. A gente entende isso, mas com todo respeito também, André, eu te desafio a encontrar no presidente Bolsonaro alguma vírgula de corrupção. Ele não mostrou até hoje para o Brasil, nem para nenhum brasileiro, que ele é alvo de nenhum detalhe de corrupção. E tem dito que, quando encontrado no seu governo, todos serão punidos à altura. Então, esse é o papel do líder que quer combater a corrupção. A gente vive num Estado completamente... Não, ele sancionou algo que, inclusive, eu votei contra no Congresso Nacional e toda a sua base votou contra algo que foi majoritariamente colocado em plenário da Câmara dos Deputados e do Congresso como um todo. Isso não faz um não combatente à corrupção. Ele fala e faz todos os dias atos e fatos que entregam para os brasileiros a maior segurança de que o governo dele não está preocupado em corrupção, e sim nas próximas gerações. Mas, deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo. No popular... Isso foi só retórica, desculpa. Retórica. Vamos no popular. Chamou de retórica. Vamos no popular. O Bolsonaro está lá. Vão colar nele, no Bolsonaro, os caras que estão derrubando. Essa é a turma que pulou do cavalo e está derrubando o Bolsonaro. Certo? Eles vão colar nele as mortes. Isso. Colaram no genocida. Ele disse que não ia ter mais de 800. Estão com 300 mil. Calma, calma. Eles vão colar a morte no próprio Barba. O Brasil feliz de novo, não sei o quê. Tirou a Dilma, deixou a Dilma para lá, que a Dilma representa. E, se colar isso, se colar isso, é difícil, hein? É difícil o Bolsonaro em 22. Ele tem dado recado, desde o início, para os governadores e prefeitos, de que respeitassem um pouco da liderança do presidente da República. Até hoje, nenhum governador, ou muito poucos governadores, perdão, não vamos generalizar, seguiram alguma orientação do presidente da República. Então, volto a falar sobre a inteligência do povo brasileiro. Atribuir ao presidente Bolsonaro as mortes pelo Covid não faz sentido algum. Ele é o líder da nação, já entregou, em 2020, 788 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. A auxílio emergencial é o maior programa social do país, sem dúvida nenhuma, da história. E, agora, a gente tem a vacinação em massa como esperança para a população brasileira. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro está olhando para as famílias que precisam colocar o que comer nas suas mesas. Então, ele é adepto, e eu concordo, e bato em cima, desde sempre, de que nós temos que cuidar da saúde, mas não podemos deixar de olhar para a economia. Então, vamos falar da saúde, deputado. Vamos falar da saúde, mas da saúde do CNPJ também é importante, André. Acho que tem muita gente morrendo de fome aí, o meu celular não para querendo que eu faça alguma coisa pelo setor de eventos, pelo setor dos restaurantes, pelo setor de hotéis, por diversos setores. O vendedor de coco, vender coco para ele é essencial. E a gente tem que pensar nessa turno também. A gente não pode pensar em entregar o auxílio emergencial para sempre. A vacinação, ela é importante, e a gente acredita nela. E a partir de então, não adianta a gente matar o vírus e todo mundo é morto na economia. Mas a chapa, 22, eu estou pensando em 22. 22 é já ir Bolsonaro na cabeça. Então, 22, deputado, 22. Está todo mundo já pensando em 22. Pode vir. Porque agora os prefeitos estão brigando com o governador. Eles estão brigando. Tá, brigou, primeiro brigou. Mas vamos dar um passo atrás. Primeiro brigou, Bolsonaro brigou com os governadores. Lembra lá que teve lá os governadores que se juntaram? Lá no começo, lá atrás. Brigaram, brigaram, fizeram o negócio, fizeram o esquema, show dos governadores e tal. Brigaram. Aí entrou o Supremo. Que aí o Supremo falou, ó, cada um decide. Agora está brigando o prefeito com o governador. Então está uma puta briga. Agora o problema é o seguinte. Será que dá tempo para 22? Que acho que essa pandemia, o que vai estar? Metade da população em agosto? Agosto já vai dar uma acalmada. Que vai ter vacina, né? Já vai ter vacina. Já vai ter vacina. Hoje chega a um milhão no Rio de Janeiro de vacina. Aliás, desejar sorte e melhoras aí para o Paulo Gustavo também, que está internado. Desejar força para ele, para a família. E você acha que nesse tempo que você vai lá, aí é um ano e meio só, hein? Para vir o outsider? Não, um ano e meio para arrumar tudo, ter um resultado bom. Porque se não tiver resultado bom, acho que o Bolsonaro... Mas você acha encalhado. Mas vamos trazer um pouquinho... Acho que o papai volta. Mas vamos trazer um pouquinho para as eleições municipais. Quantos prefeitos não foram reeleitos? Eles estavam defendendo a pandemia, cuidando das suas cidades. Se trouxer isso para o Brasil, o Bolsonaro está reeleito. Nós tivemos hoje campanhas no Brasil inteiro de prefeitos que estavam enfrentando a pandemia e no momento da pandemia crítico, que nós não tínhamos muitas das coisas... Mas ali estava caindo. Agora está no... Agora está no pulo. Agora está feio o negócio. E olha... E o Barba voltou no timing. Mais um ano e meio. É o timing. Sim, a fotografia. Como é que vai ser? Naquela época lá... O Crivella lá no Rio foi dizimado, pô. Dá para saber também. É um exemplo só. Poucos prefeitos, André. Se fizer uma pesquisa, vai ver que a maioria dos prefeitos foram reeleitos no momento de pandemia. Por exemplo, prefeito é uma cidade, município mínimo que não quer dizer nada. Por exemplo, São Paulo foi reeleito com duras críticas, eu inclusive, sobre a gestão da pandemia. Pelo menos, não sei quanto confiáveis são as pesquisas, mas mostra vários cenários, Bolsonaro perdendo. Bolsonaro foi só o Lula aparecer, botou a máscara, ficou lá bonitinho. Não, foi coincidência, então. Botou um globo esférico na live também. Botou o globo. Mas a pesquisa dava a dar de presidente da República também? Sim, eu não... Não é que você está falando que ia mudar a postura? Não, eu estou falando assim, o que dá para esperar desse ano e meio, da agenda econômica, do próprio Bolsonaro. Eu diria que, como visão de mercado, foi uma decepção. As reformas não saíram ainda, teve a pandemia. E não acho que é culpa só do presidente, existem vários fatores. Mas o que dá para esperar? Um ano e meio de governo pela frente. Não tenho dúvida que, se não fosse a pandemia, nós estaríamos em um outro patamar. Certamente, com todas as adversidades aí, nos trouxeram para essa realidade. As reformas vão nos colocar nesse caminho do crescimento. A reforma da Previdência foi um grande indicativo. Agora, a PEC emergencial, a grande porta de entrada para as próximas reformas. A gente, trazendo esse equilíbrio fiscal para o Brasil, projetando o crescimento da economia, garantindo investimentos, isso tudo faz nos crer que a gente já está colocando o país nos trilhos para não mais descarrilhar. Então, eu acredito sim que nos próximos...